Chocada filho, sucesso mesmo, tu merece Tu é muito esforçado, muito inteligente, tem talento gente Nossa, show, show gente, não posso perder, não posso perder gente É sucesso total gente, sucesso filho Já pensou depois de tantos anos, meu neto vai aparecer lá e nos artistas lá Nossa, nunca que eu esperava Eu sabia que ia ter alguém da minha família, um neto, bisneto, alguém Tinha que ser artista, meu Deus Ai, que legal, boa viagem E Deus te acompanhe e sempre te proteja Deus te abençoe Deus te abençoe